Eu nunca vi um ataque tão cruel, feroz e concentrado contra um autista como neste caso do presidente da Câmara de Jucasa. Não conheço, não tenho procuração e apenas analiso o que o meio de comunicação, o que uma circunstância como a atual, o que nós vivemos, uma sociedade da lacração, do julgamento sumário, o que aconteceu com a contextualização? O jornal Povo trouxe uma manchete que eu achei canalha, porque você lê a matéria e não vê que ele não defende que o autismo seja curado, coloca ácido porque não tem cura, tem tratamento, mas não tem cura. Nenhum momento ele defende isso, ele ali é vítima. Ele ouviu uma reportagem, recentemente veio tomando o corpo, porque a Letícia Sabatella, grande atriz, bonita, célebre, revelou que foi diagnosticado um diagnóstico tardio de autismo. Aí ele disse, eu vendo que esses atores, que essa atriz está falando, eu também sou autista. Ele diz, era autista. O que ele está dizendo? Ele se identificou, ele está revelando, só que ele está com riso nervoso, ele se expressa mal, para dizer que ele também tinha esses mesmos sintomas, só que o seu pai, que era ignorante, que não sabia o que era aquilo, achava que era apenas traquinagem, mandava a chibata nele. Então ele foi na chibata, recebeu chibatada para ser curado do autismo. Não, Luciano, mas ele estava rindo, como se fosse debochando. É um dos sintomas do autismo, a falta de empatia, essa coisa com a realidade. A outra, muito séria, a dificuldade de comunicação, ele se expressou muito mal, mas qualquer um que não esteja com o ódio dentro do coração e que não esteja, que não seja levado pela essa vibe da lacração, do julgamento sumário, vai entender que ali era uma vítima que levou chibatada por um pai ignorante e agora leva chibatada... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL